E são 11 horas e 20 minutos. A partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV e Tempo, começa mais uma edição do programa da Comunidade. Hoje é terça-feira e você que está aí do outro lado é sempre muito bem-vindo a participar conosco. Os telefones estão na tela e sua ligação é sempre muito bem-vinda. Quero mandar um alô especial, aliás, um beijo para a Yasmin, que não se identificou, não disse qual é o bairro dela, né? Não sei de onde é que a Yasmin falou com o Arley. Mas Yasmin, sei que você está ligada com a gente e recebo aquele abraço especial, aquele beijo de toda a equipe que faz o programa agora, o programa da comunidade. São 11 horas e 23 minutos. Tem mais beijo aí, Arley? É só esse mesmo? Pessoal do Careiro Castanho não quer beijo hoje, não? Beijo especial para o Araçá, para o Careiro Castanho, para o Manaquiri, para todo mundo que está ligado com a gente aí na BR 319. Todas as comunidades rurais, como é o nome daquela escola que você estudou lá na BR 319? Escola Fábio Lucena fica no quilômetro... Quilômetro 60? O pessoal está perguntando por essa bolsa. O que tem dentro dessa bolsa de oncinha aí? Olha só o que descobriram. Você de casa, obrigado pela sua audiência. Hoje a gente traz aqui no Agora Impresso. Mostra lá de novo, Carneirinho, mostra lá de novo. Agora ele está fazendo até a propaganda da maleta. Tem dinheiro nessa maleta aí? Será que tem dinheiro aí? É! É! Vamos conferir os destaques de hoje do Agora Impresso nas imagens do Gato Júnior e do Daniel. Coloca aqui, Daniel, no detalhe para quem está em casa acompanhar. Edição 893 do Agora Impresso, que traz na primeira página detalhes sobre o assalto ao banco da agência bancária ali na Avenida Brasil, na Compensa. Está aqui no detalhe para você acompanhar, corrigindo imagens de Franklin Moura e Daniel. Corrigi, Franklin. Mostra o Frank lá para mim, Daniel, rapidinho, 11h24. Pensei que era o Gato Júnior que estava atrás da câmera aí, rapaz. Manda aquele alô especial lá para a Raiz. Ele fica nervoso quando a gente bota ele no ar. É um beijo especial para os filhos dele, o Gabriel e a Beatriz, não é isso, Frank? Estão assistindo ao programa lá na Raiz, são 11h25min. Você sabe, diariamente, o Agora Impresso traz para você uma oportunidade de tanto. Tem um cuponzinho aqui dentro que você recorda. E a pergunta que você vai responder é a seguinte. Se o seu jornal pudesse dizer para você o futuro, que notícia você gostaria de ter do futuro? Olha, é interessante essa. Diretor, que notícia o senhor gostaria de ter do futuro, hein, diretor? Diretor não está nem lá dentro, né? Está aqui, mostra aqui, Daniel. Mostra o cupom que está bem aqui dentro, no detalhe. Detalhe no cupom. Mostra aí para quem está em casa. São 11h25min. Se o seu jornal pudesse lhe dizer o futuro... Vai fechando aí, Daniel, até chegar lá. Isso, faz o foco, Daniel. Isso. Se o seu jornal pudesse lhe dizer o futuro, que notícia você gostaria de ler? Interessante, hein? Interessante essa. Seu Carlinhos... Cadê o seu Carlinhos, hein? Seu Carlinhos já sumiu daqui, né? Seu Carlinhos sumiu nesse horário, não tem problema, não. Agora, impresso sempre a venda nos principais pontos de venda, Zona Norte, Zona Leste, você do interior também, sempre tem um jornaleiro competente aí vendendo agora impresso que hoje traz a coluna da Dona Fifi com todas as notícias e principalmente as fofocas. Diretor, solta aquele VT aí da promoção, da semana premiada, para quem está em casa acompanhar melhor, pode ser? Solta aí, diretor. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, Semanas Premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. Nós vamos neste momento trazer informações para você, aliás, os destaques de hoje do programa da comunidade. Nós trazemos as últimas informações sobre o assalto a uma agência bancária do Itaú na Compensa. O assalto foi ontem à tarde, bandidos encapuzados e fortemente armados bloquearam a Avenida Brasil com um ônibus, renderam os funcionários e levaram cerca de 600 mil reais do banco. E nesta edição do Agora nós vamos trazer as últimas informações sobre este ousado assalto realizado na zona oeste da capital. E ainda dois detentos transferidos de Parintins para Manaus são mortos depois de briga no Instituto Penal Antônio Trindade. É as informações que a gente tem, aliás, sobre esta transferência de detentos perigosos logo após a rebelião de Parintins. E aí, segundo a Sejus, as últimas informações é que eles teriam se envolvido em uma briga aqui em Manaus, lá no Ipate, e isso resultou na morte de dois deles. Flagrante, caminhão carregado com o breu, derrama o produto em uma das principais avenidas da Cachoeirinha, Zona Sul. Além de tóxico, o breu prejudicou motoristas e pedestres que passam pelo local. São 11 horas e 28 minutos, é sempre bom lembrar da sua participação. Ligue, faça a sua denúncia, interaja conosco por meio do WhatsApp 8177-296, é o nosso contato. São 11 horas e 28 minutos, avise todo mundo, o programa da comunidade já está no ar. São 11 horas e 31 minutos, nós começamos este bloco falando de segurança pública, chamando a atenção para o número de assaltos a agências bancárias que têm acontecido e sendo registrados aqui no estado do Amazonas. Você que assiste o programa da comunidade todos os dias, lembra que nós noticiamos aqui um assalto a uma agência bancária lá de Barreirinha, uma agência do Bradesco, que foi assaltada em Barreirinha. Os bandidos levaram mais de 100 mil reais e até hoje não se tem informação do paradeiro desses bandidos. Logo depois, o programa da comunidade também noticiou aqui o assalto a uma agência bancária de Apuí. Menos de 15 dias depois, bandidos fortemente armados renderam clientes, fizeram um muro, uma contenção humana, colocaram as pessoas no meio da rua. As imagens de Apuí mostram aqui. Olha só, armados, fortemente armados. Coloca no geral para o telespectador acompanhar. Bandidos fortemente armados em Apuí, no sul do Amazonas, durante o assalto a uma agência bancária do Bradesco. Renderam clientes, renderam funcionários, colocaram todo mundo na frente da agência, ameaçaram, dispararam e fugiram em picapes pela rodovia BR-230, a Transamazônica. No meio do caminho, atearam fogo em uma das picapes, em uma ponte, que liga, aliás, a principal ligação ao município de Apuí. Isso tem pouco mais de 15 dias. 20 dias. A gente está resgatando aqui essas imagens para contar para você essas histórias. Volta para cá. Vamos recapitular aqui com o telespectador que está em casa. O primeiro assalto foi registrado lá na região do Baixo Amazonas. Quem trouxe as informações para a gente foi o Tadeu de Souza, a agência do Banco do Bradesco, em Barreirinhas. Bandidos fugiram em voadeiras. E até agora, apesar de ter tido uma informação de que uma pessoa que estava guiando uma das voadeiras, observe bem, era, poderia ser um empresário lá da região do Baixo Amazonas, até agora, nós não temos uma informação que leve até esses bandidos. Depois, foi em Apuí. Nós temos as imagens na tela. Vamos recapitular conosco aqui. Em Apuí, bandidos fortemente armados renderam funcionários da agência, seguranças e levaram de Apuí. Vamos fazer as contas. R$ 450 mil dessa agência. Até agora, não se tem informação sobre o paradeiro deles. Aliás, tem pistas também. Uma das placas de um dos veículos utilizados na fuga era do Mato Grosso. Mas aí, quando a gente noticia que isso aconteceu no interior do estado, Ah, mas é no interior, porque não tem muita segurança ainda, né? Vamos falar sério. Na capital também acontece. Aliás, acontece e chama muita atenção. Me dá imagens da Avenida Brasil na tela do programa da Comunidade Zona Oeste da Capital. Segura essa imagem. Você está observando esse ônibus que aparece aqui na tela, telespectador? É um ônibus que teria sido alugado. Acredite nisso. Este ônibus teria sido alugado para um cortejo fúnebre, né? Para participar de um enterro. Para conduzir pessoas a um enterro. Os homens entraram em contato com a empresa de ônibus e disseram Precisamos de dois veículos para fazer um cortejo durante o enterro na tarde de ontem. E aí, os motoristas, pensando que iam levar os veículos para um enterro, conversa fiada. Foram surpreendidos por bandidos. Que armados renderam os motoristas? Guiaram os dois ônibus até a Avenida Brasil na zona oeste da capital. Fecharam esta, que é a principal avenida no eixo oeste centro da capital amazonense. Com um objetivo. Fazer um assalto com características daquelas cenas de cinema. Coisa que a gente só vê no telão. E que a gente vai acompanhar em detalhes aqui na tela do programa agora. Solta as imagens. Essa aqui é a primeira das imagens. Que foi cedida pela polícia. Imagens de câmeras de segurança da agência do Banco Itaú, na Compensa, zona oeste da capital. Volta a imagem lá, Cristiano. A imagem dos bandidos entrando na agência bancária. Essa imagem, segura um pouquinho. Gostei daquela imagem geral, daqui a pouco a gente vai trazer ela. Aqui, a gente acompanha dois bandidos. Estão vestidos com roupas camufladas, usando capuzes. E dessa maneira, eles entram na agência bancária. Solta as imagens. A gente vai acompanhando aqui e as imagens mostram para a gente o momento em que eles entram. Quebram toda a vidraça da agência bancária com marretas. Marretas pesadas que são utilizadas para quebrar o vidro da agência. Você observa aqui, olha. Aqui no pinzinho aqui, dá para ver direitinho que ele está quebrando a vidraça com a marreta. Mas a marreta das armas é a menor. Eles estão armados com fuzis. E entram na agência, rendem os funcionários como se fossem terroristas. Aliás, estão vestidos assim, como se fossem uma milícia. E é dessa maneira que eles estão agindo. Entram na agência, rendem os funcionários, ameaçam de morte. A gerente da agência, com uma arma apontada para a cabeça, o tesoureiro se vê numa situação complicada e entrega os malotes. O valor, para você que nos acompanha, R$ 600 mil aproximadamente, foi o valor divulgado. E que também foi informado pela polícia que por meio da delegacia especializada em roubos e furtos, busca ainda pistas que levem aos assaltantes que de maneira cinematográfica assaltaram a agência do Banco Itaú na Avenida Brasil na Compensa. Está aqui, olha. Imagens da marreta que foi utilizada lá mesmo, eles deixaram. Lá mesmo ficou a marreta, eles queriam, era o dinheiro. Agora, observe. Três motocicletas, um veículo Gol e uma picape que aparece naquela primeira fotografia que o Cristiano Loureiro mostrou para a gente na tela do programa da comunidade. Volta lá, volta lá, Cristiano. Mostra a picape que foi utilizada. Essa imagem aqui, geral, mostrando o ônibus fechando a Avenida Brasil, bloqueando a passagem. Está aqui. Essa picape, outras três motos e um veículo Gol foram utilizados na fuga. Isso aconteceu por volta de três e meia da tarde em uma área de comércio. Você que sabe onde é a Avenida Brasil, principalmente onde fica essa agência bancária, sabe. É uma área de comércio intenso, de grande movimentação de pessoas, que teve a principal avenida de acesso à Avenida Brasil bloqueada por dois ônibus. Os bandidos entraram armados, renderam os funcionários e levaram 600 mil reais. Agora vem a parte interessante. Não é? É a parte interessante, é a cobrança da sociedade amazonense. Me dá imagens de Apuí. Coloca na tela Apuí. Assaltam a agência bancária há pouco mais de 15 dias. Está aqui. Bandidos armados empunhando também armas de grosso calibre. Um monte de refém fazendo uma barreira humana na frente da agência bancária. 450 mil reais foram levados. Eu pergunto. Tem pistas dos assaltantes? Até agora nada. Me dá imagens da capital amazonense agora. Avenida Brasil, uma das principais de Manaus. Uma das mais movimentadas áreas de comércio da capital amazonense. Me dá imagens dos assaltantes, Cristiano Loureiro. Na sequência dessa aí, tem eles entrando em uma picape. Eu pergunto. Tem pistas dos bandidos? Até agora, nada. E a gente fala isso porque é necessária uma resposta imediata a esse tipo de ação criminosa que tem por objetivo levar e instalar o terror não só na capital amazonense. A gente sabe que o terror começou pelo interior com ações orquestradas e muito bem planejadas. Porque se fosse trabalho de amador, a polícia já teria descoberto quem assaltou a agência bancária lá de Barreirinha. Ou quem assaltou a agência bancária aqui de Apuí. Ou, por exemplo, quem são os responsáveis pelo assalto cinematográfico realizado na tarde de ontem na Avenida Brasil, na capital amazonense. E aí é necessário o trabalho de inteligência. Existe uma secretaria de inteligência que deve atuar, tem a obrigação de atuar rapidamente com a especializada em roubos e furtos para dar uma resposta. E precisa ser imediata. Não se pode permitir que um clima de terror se instale na capital amazonense. É importante lembrar, estamos em ano eleitoral. Estamos em ano eleitoral. E todo ano eleitoral acontece isso. Se você puxar pela sua memória, cara, o telespectador vai perceber que todo ano eleitoral acontece isso. Começa com rebelião em presídio. O objetivo é desestabilizar o sistema. Depois de rebelião em presídio, tem uma onda de assaltos. Depois de onda de assalto, tem uma onda de homicídios. E tudo isso tem o objetivo de desestabilizar o sistema. Não se pode permitir. A resposta da polícia precisa ser efetiva. Precisa ser rápida. E como é que a polícia responde? Utilizando os seus artifícios. Hoje a polícia amazonense é muito bem equipada. Tem helicóptero. Tem secretaria de inteligência. Tem sistema integrado de comando e controle que opera com câmeras de segurança por toda a capital. Então é necessário que se utilize agora desses meios para dar uma resposta rápida à população. O que não pode acontecer é se multiplicar o número de assaltos como esse, com bandidos fortemente armados que não pode passar despercebido. Eu fiquei pensando agora aqui, diretor. Fiquei pensando aqui porque na noite em que nós realizamos o Louvarei, na madrugada, de sábado para domingo, eu estava indo para casa e parei em uma barreira da polícia militar e o meu veículo foi revistado. Aí enquanto estão se revistando carros de cidadãos de bem, passam veículos como esse aqui, ó. Veículos como esse aqui, recheado de bandidos fortemente armados. É isso que não pode acontecer. É isso que não deve acontecer de maneira nenhuma. Mas já que aconteceu, resposta efetiva da polícia. Porque se a polícia não dá uma resposta efetiva, o que a gente está falando aqui? Do ponto de vista psicológico, vem comigo nessa câmera aqui. Coloca imagens de dentro da agência bancária do Itaú na compensa. Cristiano Loureiro. Segura essa imagem. Do ponto de vista psicológico, nós estamos falando de funcionários, de bancários que dentro dessa agência viveram momentos de terror e que hoje não tem nem condições de voltar ao trabalho porque estavam na mira de armas, sob ameaça intensa. Por conta da ação desses bandidos, mais um motivo para a resposta da polícia. Do ponto de vista social e comercial dessa área, quem passa hoje pela Avenida Brasil passa com medo porque não sabe se de uma hora para outra vão fechar o cruzamento de um ônibus e vai acontecer outro assalto. No momento desse assalto, o comércio fechou. Todo mundo baixava as portas com medo dos assaltantes saírem da agência e fazerem um verdadeiro arrastão. É uma atividade ousada de uma quadrilha que age por meio de planejamento e que é muito corajosa. Isso aqui já acontece muito na região nordeste do país. É muito comum. Só que lá tem rotas de fuga. Facilmente esses bandidos conseguem se evadir. No entanto, aqui é diferente. E é aí que deve trabalhar a polícia. Já tem barreira ostensiva montada na M070, pelos rios, na BR-319, na BR-174, na M010. Já tem barreira. Se hoje a gente fosse fazer um balanço e acompanhar a vulnerabilidade na fiscalização. São 11 horas e 43 minutos agora. Você que nos acompanha, agradeço muito a sua audiência. Aliás, gostaria de ouvir você ao longo de toda essa edição. Pode ser sobre essa questão dos assaltos, mas pode ser também sobre os problemas que acontecem aí no seu bairro e no seu município. O Agora Abre Espaço para isso. 33073951 e 33073952 são os números que ligam você à nossa equipe de produção. 11 horas e 44 minutos. Um carro da Defensoria Pública pegou fogo ontem. Coloca imagens na tela aí. Carro da Defensoria Pública que pegou fogo ontem. Graças a Deus, ninguém se feriu, mas a informação que nós temos é de que este incêndio foi provocado por um superaquecimento no veículo. Mais uma vez, a falta de manutenção. Isso foi lá na rua Rodolfo Vale, no Conjunto Juruá, no bairro Alvorada. O motorista do veículo não sofreu ferimentos, segundo o Corpo de Bombeiros. O superaquecimento do motor pode ter causado incêndio. Mais um destaque que a gente traz, principalmente chamando a atenção para a necessidade de manutenção nesse tipo de veículo. Não se justifica. Não se justifica. Me dá imagens aqui. Imagens da rebelião de Parintins. Ano eleitoral, lembra do que eu falei? Desistabilidade no sistema, rebelião de Parintins no Baixo Amazonas. Nessa rebelião aqui, dois detentos acabaram mortos. E os líderes da rebelião, os chefes que causaram esse motim, que fizeram essa rebelião em Parintins, acabaram sendo transferidos para a capital amazonense. E o resultado, já já eu conto. O resultado, já já eu conto para você. São 11 horas e 45 minutos. Vem aí a Julieta Câmara trazendo para você uma dica super especial do Amazonas da Sorte. Julieta! Muito bem, Amaral. Vamos falar de mudança de vida? No Amazonas da Sorte, com apenas R$ 5,00, você pode ganhar um carro muito especial. Veja aí. Domingo, o Amazonas da Sorte traz um quarto prêmio de Força e Garra. Neste domingo, você pode ganhar uma Amarok Cabine Dupla Turbo Diesel. Uma Amarok só no quarto prêmio. Uma Amarok. Comprando, você cede o direito de resgate à Casa Vida e ações sociais. Força e Garra é com o Amazonas da Sorte. Com apenas R$ 5,00, você pode ganhar uma Amarok Cabine Dupla. É uma Amarok Cabine Dupla Turbo Diesel só no quarto prêmio. Ainda tem muito dinheiro nos três primeiros prêmios. Pega e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Só no quarto prêmio tem uma picape Amarok Cabine Dupla Turbo Diesel. Uma Amarok só no quarto prêmio. Atenção, é muito importante que ao pegar e selar seu Amazonas da Sorte, você preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número do telefone e endereço legíveis. Se tiver qualquer dúvida quanto aos sorteios, ou quer ser mesmo um vendedor da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. Olha o número aí. 40 20 38 71. Pegue e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Amarok. 11 horas e 47 minutos. Você que está ligado com a gente na Zona Norte da Capital, muito obrigado pela audiência. Na Zona Norte que está localizado o bairro Monte das Oliveiras e me dá imagens do Monte das Oliveiras na tela do programa Agora. Moradores ontem à noite revoltados por conta da falta de energia elétrica. Quero lembrar aqui que na edição de ontem do programa Agora, nós recebemos inúmeras ligações de falta de energia. Solicitamos uma resposta da Amazonas Energia e até agora, 11 horas e 47 minutos, não tem resposta alguma. Falta de respeito com a população que desesperada vai para a rua protestar. Isso é destaque ainda nesta edição do Agora, o programa da comunidade. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já.